Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. For Honor de graça? É isso mesmo que você ouviu, cara. Quer saber mais? Ó, se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Betrala Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre notícia, como sempre notícia. E eu voltei com os formatos de vídeo, de notícias e tal. E eu gravei esse, mas eu tinha que gravar o outro e mandar o outro, que esse não era o outro, entendeu? Basicamente era isso. Não, mas vocês vão entender depois. Então vamos lá! Todos nós sabemos que a Microsoft sempre tem aquela situação de, ah, um final de semana de graça, do dia tal ao dia tal de graça, e hoje quem entrou na dança for Honor. Você que tá afim de jogar aí esse jogo que eu joguei duas ou três vezes no máximo e tomei um cacete e desisti, porque eu sou noob pra caramba, né? Eu resolvi parar, mas eu vou jogar, mano. A partir de amanhã, dia 3 de maio, você que quer jogar, marca esse horário. 3 de maio, né? Você vai tá vindo aqui na Xbox Live a partir das 5 da manhã, né? Você vai tá baixando esse jogo e ele vai se encerrar no dia 7 de maio, às 4 horas da manhã, por causa do fuso horário, né? O jogo vai ter a possibilidade de você desbloquear a conquista, salvar seu progresso, entrar em qualquer sessão, tipo, você entrou na sessão, salvou seu progresso, teve conquista, fez de tudo. Aí o jogo acabou, você não tem mais como jogar. Calma! Calma, mano, fica calmo. O jogo está com 67% mais barato em relação ao preço normal, que vai de amanhã, né? Dia 3, que vai até o dia 15 de maio. Então essa promoçãozinha aí você consegue pegar e ainda continuar jogando no jogo. É, mano, o que faz você pensar que não vai jogar? Não é por causa disso que você não vai jogar. Então, 67% de desconto na Xbox Live a partir de amanhã. O jogo gratuitamente do dia 3 às 5 da manhã até o dia 7 às 4 da manhã. Então corre, corre, aproveita, faz as suas conquistas aí. Você que é um caçador de conquista, gosta de curtir o bagulho, mano, vai, faz e seja feliz, mano. E, mano, vamos trazer vários vídeos desse tipo, vamos trazer várias notícias, várias coisas importantes pra vocês, porque o canal vai ter um formato totalmente diferente. Não somente focado no gameplay, mas também focado em notícias, vlogs. E eu vou tentar, mano, vou tentar trazer tudo que eu posso pra vocês, beleza? Então, tamo junto, é nóis. E, mano, aqui embaixo tem vários links, vários links mesmo. Tem um link na descrição, tem um link do Twitter, né, do Twitter, pra vocês dar um RT pra gente lá, mandar uma foto, mandar um meme, mandar alguma coisa pra gente fazer uns vídeos. Por quê? Porque esses tipos de vídeos eu vou trazendo um vídeo reagindo aos memes dos inscritos. Sim, vocês vão fazer alguns memes, algumas coisas, link de vídeo, alguma coisa, vocês vão me mandar no Twitter. Só no Twitter tá valendo. Vocês vão me mandar lá e eu vou chegar e vou falar assim, não, vou reagir a isso, vamos ver o que vocês inventaram pra gente, tá? E também temos o Instagram, pra você ver as fotinhas do time e tal, a coisa assim bonitinha, sexy, uma coisa linda. Tem a página do Facebook pra você curtir também, não perder nada. O vídeo saiu, ah, mas me mandaram a notificação. A notificação vai tá lá na página, porque vai sair na página. E no Twitter também, vai tá no Twitter. Quer ver live? Quer ver live em várias plataformas? Sim, vamos ter o Twitter TV, o Twitch TV, o Twitch TV, aonde eu tô fazendo live, o Mixer e também, né, o YouTube, né, a gente faz uma live de vez em quando. Mas eu quero migrar pro Twitter, o Twitch TV, né, e pro Mixer também. Então todos esses links vão tá na descrição, vocês vão tá clicando, vão tá curtindo. Eu tô esperando os memes, viu? Vou ficar esperando os memes de vocês aí, mandando os memes pra gente aí, pra gente tá vendo o que acontece, cara. Porque sem memes não dá. Tá, então, vou fazer uns vídeos reagindo a esses memes, e vou colocar o nome de vocês, vão curtir, mas só pelo Twitter. Twitter, tweetou, deu um RT, marcou lá, metrário, olha o meme aqui. Olha o vídeo aqui que eu achei bacana pra você reagir. Então, vai tá tudo no Twitter. Então, quer saber mais? Se liga aí, bora pro vídeo. E valeu aí, ó, notícia fantástica. Aproveita, for Ronald, a partir de amanhã, 5 horas da manhã. Então, corre, baixa, e jogue, seja o que é isso. Valeu, Metagame, com mais um vídeo pra vocês.